e aí pessoal beleza é o seguinte eu fiz a atualização para o windows 10 e que aconteceu tá vendo os ícones aqui não aparece mais as fotos ó o problema às vezes eu quero procurar alguma coisa e procurar pelo nome assim fica meio complicado consigo ver as fotos vou ensinar pra vocês como voltar você conseguir ver normalmente o ícone vocês vão vir aqui abrir uma pasta no internet explorer você vai vir aqui em arquivos ok clique em arquivos alterar opções de pasta e pesquisa ok e aí você vai vir agora em modo de exibição aqui ó nós vamos vir aqui embaixo sempre mostrar ícones nunca miniaturas por isso que não está aparecendo mais as imagens lá nossos ícones então o que a gente vai fazer vamos de selecionar ele aqui ó ok e aplicar acabou o problema gente vamos lá de novo nossas imagens beleza mais fácil pra achar né é isso aí pessoal espero ter ajudado vocês até o próximo vídeo um abraço até lá e aí 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 e aí